A primeira atração que abriu esta noite de sábado da centresma, trigésima, segunda festa de São Sebastião de Limoeiro foi Raíssa Fontes, um show brega, porém, com algumas movimentações que embalaram a multidão que invadem o Pato e o Tonho de Limoeiro. Raíssa, boa noite, seja bem-vinda a Limoeiro. Primeiro, conta um pouquinho da tua história. Boa noite, muito bom estar aqui nessa festa maravilhosa, eu amei mais uma vez. Essa cidade é incrível. Então, eu já cantei em bandas, cantei na banda sedutora em 2014, gravei um DVD no clube português. Acho que a galera conhece as músicas e eu cantei no início do meu show. Então, quer dizer que você já tem experiência de outras bandas? Isso, já cantei em outras bandas, banda divas, mas a minha primeira banda foi a sedutora, foi o meu carro-chefe. Aí resolveu seguir a carreira sozinha? Isso, desde 2019 que eu faço carreira solo, faz três anos já e estou muito feliz. E Raíssa é de onde? Eu sou do Recife. Recife. Ainda bem novinha e decidiu que a voz era pra isso mesmo? Sim, eu canto desde criança, né? Eu sempre cantei na igreja, mas eu sempre tive o sonho. Você cantou, começou na igreja? Isso, começou. Aí o padre gostou, todo mundo gostou e você seguiu a profissão? Todo mundo gostava, na escola também, toda festa que tinha eu sempre cantava, era maravilhoso. Bom, então dá uma palhinha aí do sucesso que Pernambuco canta na tua voz. No dia do seu casamento, na igreja vou entrar correndo, e que esses todos convidados, essas flores, esses vasos, e essa sua mentira e dar em si esse teatro. Como é que é sentir essa multidão toda aí cantando com você? Maravilhoso, né? Acho que todo artista gosta de se sentir bem querido. E as pessoas sempre me recebem com muito amor e carinho aqui em Limoeiro, eu amei. Onde é que as pessoas te seguem? Raiz a Fontes Oficial, lá no meu Instagram. E tem também meu canal do YouTube, se inscrevam lá. Seja sempre bem-vinda à Limoeiro. Muito obrigada.